Estamos de volta aí ao vivo na tela da TV que mostra você, muito obrigado pela audiência, costumo dizer audiência qualificada aqui da TV Franca, você que está no canal 23 e simultaneamente acompanhando em nossas redes sociais na transmissão também pelo canal do YouTube. Tem um convite super bacana, você que gosta de fazer aquela caminhadinha ou você que já gosta de competir em corridas, esse é um convite mais do que especial, a Sescofran está completando e comemorando aí 40 anos, durante todo este ano várias atividades estão sendo realizadas e mais uma é agora, no final desse mês, dia 29, com a Sescofran em movimento. Pode colocar as imagens na tela, já já nos vamos fazer o contato com a Eliane, ela que é a presidente da Sescofran, tá aí ó, corrida 8 quilômetros e caminhada 4 quilômetros, é a Sescofran em movimento, já esse evento, nós já havíamos falado aqui no JRE 23, anunciado pra você, mas hoje pode voltar pra cá, nós temos a convidada especial que é a Eliane, mais uma vez, né, que também já é conhecida aqui dos nossos telespectadores, pode vir de tela, Eliane, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no JRE 23, vamos colocar o pessoal pra se exercitar, né Eliane, boa noite. Boa noite, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo, sim, vamos colocar esse pessoal pra caminhar. O que aconteceu? A Sescofran, no mês de setembro, geralmente nessa época de aniversário nosso, nós fazemos o nosso torneio, e o nosso torneio, ele é voltado para os associados, e os associados vão lá, fazem torneio, nós temos torneio de futebol, de vôlei, né, e aí esse ano nós falamos o seguinte, vamos fazer uma pegada diferente, vamos envolver toda a família nesse evento, 40 anos vamos fazer esse evento pra nossos associados. Então, o que que aconteceu? Nós tivemos a ideia, nós não, quem teve a ideia foi o meu vice-presidente, o Luiz, falou, o que que a gente, o que vocês acham da gente resgatar aquela caminhada que tinha de Franca Ristinga. Falei, nossa, ótima ideia. E aí nós fomos atrás e verificar, existe nesse período, né, nesse período, não, nesse percurso, existe algumas liminares das pessoas que trabalham, moram em chacras, existe algumas liminares proibindo qualquer evento que feche a rodovia. Então, não conseguimos. Então, vamos fazer na Avenida Presidente Vargas, saindo aqui de frente à prefeitura, indo até lá em cima, quase no comecinho da rodovia e voltando. Também foi, não deu certo, mas nós somos brasileiros e a gente não desiste. Então, nós conseguimos o trajeto lá do Polo Esportivo. Então, lá vai sair do Polo Esportivo, passar ali em frente àquela escola Toulouse, pega pro lado da Unifram, vai até lá no final e volta. Quem for fazer, 8K, correndo. Quem for fazer 4km de caminhada, vai até exatamente ali no início da chacra das veredas, né, aí ele pega e volta. No percurso vai ter água pra todo mundo, nós vamos ter água, nós vamos ter pessoas de apoio, nós vamos ter filmagens, nós vamos ter drone, nós vamos ter uma família, vamos ter um café da manhã lá, servido, né, patrocinado pelo Irmãos Patrocínio, ajudando a gente. Nós vamos ter também uma sacolinha com quem for fazer a inscrição, um isotônico, vai ter um kitzinho ali, a camiseta. Para quem for correr, porque vai ter premiação em dinheiro, pra quem for correr, vai ter no número, vai ter o chip pra identificar certinho o tempo que ele fez, tudo mais. Então, nós estamos fazendo isso em comemoração aos 40 anos da Sescofran. Então, tô muito feliz, muito grata, a minha diretoria todinha, não vou ficar citando nomes, porque eu posso dar canelada, né, como se diz, deixar alguém pra trás, mas assim, toda a diretoria ali de eventos, a nossa diretoria administrativa, tá muito empenhada e correndo muito atrás para que esse evento seja feito com muito carinho, sem problema, vai ter muito apoio também, nós teremos apoio de médico, nós vamos ter ambulância no percurso, e vamos ter também a modalidade de cadeirante. Então, nós vamos ter a modalidade para cadeirante também. Ah, Eliane, eu vou, gostaria de me inscrever, mas a minha mulher não vai correr, ela pode caminhar? Pode, vai lá, caminha. Ela só não vai ter a camiseta, tá? Porque quem paga inscrição tem direito à camiseta. Ela não vai ter direito à camiseta, mas ela pode ir lá fazer o percurso de caminhada, pode ir lá passear, levar, leva as crianças, vai ser um domingo, assim, muito diferente para a gente comemorar realmente a Sescofran, colocando sempre a nossa saúde em primeiro lugar. É isso aí, eu quero primeiramente parabenizar, né, toda a diretoria da Sescofran, em nome da Eliane, obviamente, tem o Luiz, todos os diretores também, pela persistência, né, pela vontade de fazer, e fazer realmente acontecer. E eu tô sabendo aí, eu vi que tem o Sarginho, né, que dispensa qualquer tipo de comentário, porque é uma pessoa, um baita de um profissional, que é ligado a essa área, fala aqui também no JREI 23, então vai ser um evento super bacana, eu não tenho dúvida disso. Mas as pessoas para se inscrever, quem estiver nos assistindo agora no JREI 23, como devem fazer? Eu pediria para quem quiser se inscrever, entre em contato com a Sescofran, 3723-6614. As meninas, minhas secretárias lá, vão direcionar para vocês, vão mandar o link para vocês, porque quem for correr, tem que fazer lá o link certinho, falar se pertence a alguma academia, alguma coisa, porque para quem pertence à academia, a gente estava fazendo um desconto legal. Então, eu acho muito importante, se você fizer via a Sescofran, fala de onde você é, tudo, verifica certinho, as meninas vão te orientar. E sim, o Sardinho está nos dando um apoio gigante, ele está nos direcionando, ajudando a gente trilhar o caminho das pedras, o pulo do gato, ele está ajudando a gente muito nisso, em parcerias, em onde você pode comprar o troféu, e todo mundo vai ter medalha, vai ser um evento muito, muito legal, muito organizado, que estamos, assim, organizando, já tem uns cinco meses, todo dia reunião, todo dia conversa no WhatsApp, e está fazendo isso, está fazendo aquilo, cor de camiseta, que modelo que vai ser isso, todo dia a gente está conversando, para que saia um evento, assim, com grande excelência, para quem for participar dele. Bom, Eliane, assim, quem quiser participar, para competir, e ter a camiseta, pode, tem que fazer a inscrição. Mas se a pessoa não quiser, ter a camiseta, e quiser só prestigiar o evento, estar lá, né, porque de repente, um ou outro da família, ah, gosta de competir, eu sei que tem prêmio aí, até de mil reais, na competição, né, que é mais uma atração ainda, mas se a pessoa quiser ir lá, se divertir, passar um domingão agradável, saudável, ela pode estar comparecendo. pode, pode, pode sim, pode estar comparecendo, fazer o percurso, pode estar tomando a água, que vai estar servindo ali também, entendeu? Nós estamos programando 600 atletas, né, inscritos, porque as vagas são limitadas, por conta da camiseta, por conta das medalhas, são 600 inscritos. Mas quem quer participar, pode ir lá, porque vai ser acolhido, sim, com muito carinho, sim. Ok, e também nas redes sociais, né, da Sescofran, tem todo o material, pode colocar a imagem aí, Vitor, inclusive a gente extraiu, né, essas imagens aí, tem todo o percurso, tem todas as informações, né, Eliane? Isso, pode olhar nas nossas redes sociais, né, Facebook, no Instagram, que você vai achar lá o link para fazer a inscrição também, se não quiser ligar na Sescofran, pode entrar no nosso Instagram, lá tem bastante informações também, vai ser agora, dia 29 de setembro, a partir das sete horas da manhã, lá no Poli. Eu sei que domingo, todo mundo gosta de ficar naquela preguicinha, tudo mais, mas vamos fazer um domingo diferente, vamos fazer um domingo em família, cuidando da saúde. Legal. Pode voltar para cá a imagem, Vitor, porque eu sei que a Sescofran, o pessoal lá não para, é o ano todo, eu vi recentemente que teve a campanha de doação de sangue, aliás, nós falamos aqui sobre as dificuldades, né, do hemonúcleo da cidade, a Sescofran esteve lá, fez a doação de sangue, fez a campanha do agasalho, contador solidário, que nós já mostramos e falamos aqui no JR23, e vem aí o jantar também, né? Sim, nós estamos, o jantar nós já estamos assim, fazendo desde janeiro, desde janeiro a gente está ali, indo atrás de banda, de buffet, atrás de salão, atrás de decoração, e se a gente começa o evento geralmente em janeiro, graças a Deus, já está tudo alinhado, tudo bonitinho, acho que eu devo ter só mais umas duas mesas, porque assim, é assim que soltou o mapa de mesa, foi um sucesso total, nossos associados já foram comprando as mesas para levar, iremos fazer uma grande homenagem aos ex-presidentes, anterior, né, a minha pessoa, foram passados oito ex-presidentes, nós vamos fazer uma homenagem muito linda para eles também, nós temos a Vera, que foi uma das pioneiras, uma das primeiras mulheres a participar, né, ativamente da Sescofran, então nós temos umas homenagens para ser feito, em comemoração aos 40 anos, o nosso jantar vai ser lá no Colonial, com um buffet maravilhoso, vai ter mesa de drinks, vai ser muito gostoso, uma comida perfeita também, quem quiser estar participando com a gente, é só entrar em contato com as meninas na Sescofran, falar o que quer, pode ser para uma mesa, porque quem compra a mesa, fica mais em conta o valor do ingresso, e aí, ou individual, aí tanto faz, vocês ligam lá, reservam o seu lugar de lá, e vem curtir com a gente essa noite maravilhosa. E é bacana demais, eu quero agradecer mais uma vez a Eliane, que está sempre junto com a gente aqui no J23, porque a Sescofran, ela vem fazendo as ações em várias áreas, mas tem também a sua responsabilidade social, costumo dizer que a Sescofran, ela tem aí, se tornado uma referência, um verdadeiro modelo, como outras instituições poderiam fazer, faz o evento voltado ao associado, faz o evento voltado aos funcionários, aqueles que são clientes, mas também pelas causas sociais, né Eliane? Isso, nós fazemos muitas coisas para as causas sociais, tanto é que amanhã, dia 19, a Sescofran disponibilizou um ônibus, nós estamos indo em uma caravana muito grande, para Ribeirão Preto, nós vamos ter um congresso lá de um dia, então nós estamos indo, eu fechei o escritório, estou levando meus funcionários, minhas colaboradoras, para a gente estar se atualizando, estar se reciclando, e fazendo, buscando conhecimento para todo mundo, então a Sescofran está fazendo esse evento, lá a inscrição não é paga, é 0800, então quem se inscreveu e quer ir, a Sescofran vai estar levando, para você ir lá e buscar mais conhecimento, então nós procuramos fazer muita coisa também, para os nossos associados, para a sociedade, que eu acredito que sim, quando a gente se ajuda, tudo fica mais fácil, tudo fica mais gostoso, fica mais leve, quando a gente tem a união de todo mundo. É isso aí, obrigado Eliane, participação fundamental aqui no JR23, eu vou falar, é de casa, quando quiser, estamos aqui, tá bom? Muito, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma ótima noite. Valeu, é isso aí, o JR23 vai ficando por aqui, e claro, você que perdeu algum momento, ah, poxa, eu queria mais informações, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, você pode rever, e mais do que isso, compartilha também, essa informação com os amigos, e participe aí, dos eventos promovidos também, pela Acescofra. e aí,